Fala galera, aqui quem? Fala vagabos e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada hoje infelizmente não teve a atualização do patch 7.4 aí no Fortnite Muita gente tava me xingando e tal, porque no vídeo de ontem eu falei que a atualização seria hoje E realmente, ela estava marcada para ser hoje às 7 horas da manhã Só que ontem de noite, olhem só o que eles falaram no Twitter Devido a um problema de última hora, teremos que atrasar a atualização 7.4 Nós traremos uma hora exata para a manutenção assim que a tivermos E galera, muita gente ficou decepcionada com isso Inclusive eu, tá ligado? Porque eu acordei muito cedo para gravar os vídeos E quando me deparei nem tinha atualização aí no jogo, ela tinha sido adiada E depois de muitas horas, finalmente, eles falaram de novo sobre esse update Olhem só, desembrule algo muito legal com a atualização 7.4 A manutenção é amanhã, 14 de fevereiro, às 7 horas da manhã no horário de Brasília Então galera, amanhã finalmente será lançado o update 7.4 aí no jogo E eu tenho quase certeza que não vai passar de amanhã Já que afinal, o update foi adiado um dia, né? E a galera fica muito irritada com isso E também porque amanhã, dia 14, é exatamente o dia dos namorados em vários países Então não faz sentido eles lançarem o update do dia dos namorados depois do dia dos namorados Por isso, fiquem ligados que amanhã será o update da versão 7.4 às 7 horas da manhã no horário de Brasília Obviamente vou trazer todas as novidades aqui no canal, certo? E outra coisa que muita gente está em dúvida é sobre o envelopamento grátis Todo mundo que estiver apoiando o criador de conteúdo lá na loja Amanhã irá receber esse envelopamento grátis aí na sua conta, tá? Muita gente está falando que não recebeu hoje Mas é porque o update não foi lançado Você só vai receber o item grátis quando o update 7.4 for lançado no jogo Que no caso, né? Será amanhã de manhã Caso eles tenham outro problema E o update for adiado novamente O que vai ser uma grande decepção pra todo mundo Eu vou colocar na aba de comunidade aqui do YouTube, tá? E também lá no meu Twitter Caso você não me siga lá, aproveite e me segue, beleza galera? E pra quem não conferiu, no vídeo de ontem Eu falei sobre todas as novidades que irão chegar na atualização de amanhã Pelo menos todas as novidades que já foram anunciadas, tá? E é claro que o update da manhã virá muitas coisas no jogo É o update mais importante, né? Do final dessa temporada 7 E galera, recentemente eu falei sobre o Driftboard, né? Eu comentei num vídeo recente Que eu achava que ele seria lançado na oitava temporada E olhem só, manos O Mark Rain, que é um membro, né? Do Epic Games Ele respondeu ao usuário que perguntou o seguinte para ele Se o Driftboard, ele vai chegar no jogo Ou ele foi esquecido, né? Foi deixado de lado Melhor dizendo Ele respondeu o seguinte Fique ligado Fiquem ligados, né? Então ele meio que confirmou, né? Que o Driftboard será lançado no jogo Eu sei que muita gente estava em dúvida Achando que o Driftboard tinha sido cancelado Nunca mais ia aparecer no jogo Mas com essa resposta, né? Podemos notar Que ele será lançado muito em breve no Fortnite Battle Royale Só que tipo assim O Driftboard não foi anunciado no update de amanhã E é o último update importante dessa temporada Na próxima semana É apenas um update de conteúdo Então é bem provável que o Driftboard Seja apenas lançado na oitava temporada E eu não duvido que ele seja lançado Junto com a próxima temporada Tá ligado? No mesmo dia Já que os aviões foram lançados Junto com a temporada 7 Então fiquem ligados Porque o Driftboard É quase certo, né? Que é o próximo veículo A ser adicionado no Fortnite Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Lembrando que amanhã o update Vai ser às 7 horas da manhã No horário de Brasília E eu vou trazer as primeiras novidades Aqui no canal Então fiquem ligados nisso E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E deixe aí embaixo nos comentários Se você, assim que nem eu Acordou cedíssimo hoje Por conta do update Mas acabou sendo iludido Pela Epic Games E mande esse vídeo para seus amigos Também que estavam curiosos Sobre o Driftboard Para eles ficarem sabendo Que é muito, muito provável Que ele seja lançado Muito em breve, né? Provavelmente na próxima temporada E que ele seja o próximo veículo Aí no jogo Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui